Eu vim morar em Niterói já tem dois anos. O que você está achando da Simone Tevich, essa performance dela aí? Muito positiva. De fato, tem se engajado bastante na campanha do presidente Lula para a eleição. Tem tido, inclusive, um papel de preponderância quase inesperado, dadas as circunstâncias do primeiro turno. Então, tem se revelado um elemento importante para esse momento. Muito legal. Alisson, uma coisa que eu queria perguntar para você é sobre esse papel da Lava Jato, a sua área de atuação, a sua especialidade, direito. E a gente, desde que eu comecei a escrever blog em 2004, eu comecei a escrever analisando esses processos judiciais, acabei me especializando, nunca esperava que fosse esse o meu caminho, mas as circunstâncias me levaram a isso, a estudar, estudei livros de direito, fui me especializando nisso também. E a gente vê que até hoje os fundamentos, o que segura o Bolsonaro ainda são críticas ancoradas na Lava Jato, em narrativas muito exageradas. Você acha que a gente está virando essa página? Você acha que, com essa eleição, caso o Lula ganhe? Mesmo que ele não ganhe, espero que ele ganhe, mas mesmo que ele ganhe. Você acha que a gente está vivendo um momento de mudança nessa mentalidade? E que a gente tenha um respeito maior pelo processo legal? Estimado Miguel, eu penso que, efetivamente, nós não estamos na crista da onda do moralismo legalista dos últimos anos. 2018, a eleição de 2018, ela foi, efetivamente, o auge deste moralismo. Nós estamos num refluxo deste apelo da legalidade, deste apelo do direito como sendo o justiceiro do mundo. Nós estamos naquele momento prévio. O que não quer dizer que, embora não esteja esta situação na crista da onda, ela não tenha um grande respaldo social. Observemos nós que Sérgio Moro, um dos elementos centrais de toda a desgraça brasileira dos últimos anos, foi eleito senador pelo Paraná. Deu dão Dallagnol, a esposa de Moro, foi eleita deputada, aqui em São Paulo, Dallagnol deputada pelo Paraná. De tal sorte que o moralismo não acabou. Esta leitura de que o direito é o elemento que vem a salvaguardar os bons dos maus, isto prossegue, porque, efetivamente, o modo de organização da sociedade brasileira e o modo de organização do capitalismo faz com que o roubo seja legalizado, faz com que a exploração não seja apenas pela força, ela seja fundamentalmente garantida pelo direito. Então, os latifundiários do Brasil, os proprietários dos meios de produção, eles não tomaram apenas na mão grande tudo isto. Tudo o que tem é garantido, é lastreado pelo direito. Então, o direito, efetivamente, é um instrumento que sustenta o capital para o capitalista, organiza a classe média, porque a classe média é quem vive, muitas vezes, das profissões jurídicas. Se nós pensarmos num dono de banco e num juiz, num promotor ou em um advogado, juiz, promotor e advogado são classe média que vivem do campo jurídico, vivem, muitas vezes, até bem em face de um pobre trabalhador que ganha o salário mínimo, mas eles não são capitalistas. Pois bem, esta lógica do capitalista é a mesma do jurista e também da classe média. É uma espécie de utilização do direito como arma contra o pobre, como um marcador da diferença social, de tal sorte que ao ex-presidente Lula, as perseguições jurídicas foram as mais brutais. A este mandatário atual do país, tudo ele faz, pouca coisa acontece juridicamente contra si. Ou então, estimado Miguel, o que se viu ontem, anteontem, melhor dizendo, com as questões que envolveram este presidiário Roberto Jefferson, este criminoso, nós observamos o tratamento que as instituições jurídicas, policiais do Brasil e mesmo o Ministério da Justiça, nós observamos o tratamento que se deu a esta figura e o tratamento que se dá na média em relação a todas as demais pessoas. Então, lembremos nós que ainda neste ano de 2022, nós tivemos um cidadão brasileiro que foi morto asfixiado mediante gás que foi solto na traseira de uma viatura da Polícia Rodoviária lá em Sergipe, Polícia Rodoviária Federal. Então, se nós observarmos aqui, este cidadão que foi lá morto por asfixia, ele não tinha granada, ele não portava arma nenhuma. Então, observemos nós, o direito é um instrumento para perseguir os de sempre. Quem são os de sempre? Fundamentalmente os pobres. E, além disso, os grupos sociais perseguidos tradicionalmente. Então, os grupos mais vulnerabilizados, grupos racializados, aqui no caso do Brasil, dos Estados Unidos, negras e negros, também a esquerda. Então, ainda que a esquerda não seja toda ela composta somente de elementos da classe trabalhadora, mas ser de esquerda é potencialmente mais condenável do que ser de direita, por isso, dos presidentes da República, Lula foi perseguido juridicamente. Então, eu diria, estimado Miguel, que efetivamente nós não estamos vivendo a crista da onda da movimentação, eu diria que moralista, legalista de 2018. Mas ela ainda persiste porque ela estrutura a organização da classe média e do capital na sociedade. Enquanto houver essa estrutura social, o direito é uma das armas fundamentais para organizar a repressão, a dominação e a exploração. Muito bem, Alisson. Sabe, eu estava relendo esses dias agora o livro do William Reich, Psicologia de Massas do Fascismo, escrito na década de 30, muito atual ainda, um dos primeiros livros que identifica a emergência do fascismo. O Reich era um grande psicólogo, um discípulo de Freud, e ele fala sobre essa cultura, sobretudo a classe média baixa. Inclusive, ele, apesar de ser muito desenvolvido as suas teorias junto a organizações marxistas, depois ele é crítico de um economicismo exagerado por parte do marxismo, que acabam não identificando esse aspecto psicológico do fascismo. Você acha que a gente vive algum risco fascista? E qual o papel do direito, na sua opinião, para conter o fascismo, para combater o fascismo, ou, infelizmente, para chancelar o fascismo? Miguel, eu fico feliz com essa pergunta. Eu estou lançando, nesta semana, o meu livro Crítica do Fascismo, publicado pela editora Boitempo. O primeiro lançamento do livro foi sábado, há três dias, e agora começa uma trajetória de eventos de lançamento pelo Brasil. Neste livro, eu faço um balanço das mais avançadas leituras sobre o fascismo, como ele se deu. E o marxismo tem, efetivamente, o arsenal mais decisivo, as descobertas científicas mais importantes para explicar o fascismo. Uma dessas descobertas do próprio Wilhelm Reich. Miguel disse aqui a respeito das ideias de Reich. Reich foi um grande psicanalista, um homem de posição intelectual impressionante. Junto com ele, outros pensadores também da psicanálise do marxismo, como Rich Fromm, como Theodor Adorno, como Max Horkheimer, como Herbert Marcuse, enfim. Uma série bastante grande de pensadores e pensadoras que se dedicaram a compreender como o capitalismo organizava uma certa institucionalidade social e política, que era o fascismo. A questão decisiva, já que nós temos aqui 100 anos de leitura, 100 anos de teoria sobre um fenômeno que também é centenário, Miguel, é nesta semana que se comemora uns 100 anos, que se comemora no sentido de memorar, de lembrar tragicamente e horrivelmente os 100 anos da marcha sobre Roma, quando Mussolini tomou o poder na Itália. Neste tempo todo, nós observamos uma espécie de leitura, eu diria, frágil, de leitura bastante desprovida de consequências, aquela que diz que as instituições podem salvar a sociedade do fascismo. Então, se imagina que o poder judiciário, que o poder legislativo, que os jornais, a imprensa, a sociedade civil organizada tenham condições, estas instituições, de salvar a sociedade. Eu quero dizer, isto é inclusive o escopo do meu livro, Crítica do Fascismo, que a estrutura do capitalismo tem no fascismo uma das suas margens necessárias. Não quero dizer que o capitalismo sempre seja fascista, nem que ele precise a toda hora do fascismo. O fascismo efetivamente tem um custo na energia da reprodução social capitalista grande. Mata muita gente, persegue muita gente, organiza exílios, organiza perseguições brutais, tudo isto custa, tudo isto tem aqui uma dimensão efetivamente de um problema social que faz com que a reprodução social seja danosa. No entanto, ainda que o capitalismo prefira reproduzir-se sob uma ordem menos extrema, em muitas circunstâncias, em muitas ocasiões, o capital há de preferir, há de se organizar, no sentido de ampliar a sua margem de organização social e política e chegar à fascistização. Então, se a classe trabalhadora se organizar, no entanto, se a classe trabalhadora se organiza e, ao mesmo tempo, demonstra fraqueza, demonstra que não consegue um avanço nas suas conquistas, uma tibieza. Então, o capital vem, contudo, na sua reação e persegue violentamente a classe trabalhadora, persegue os movimentos de esquerda, persegue os comunistas, persegue os sindicatos, persegue os partidos que busquem conscientizar as massas. Então, estou aqui dizendo que, em havendo capitalismo, e o capitalismo estando em crise, pode ser crise por conta da luta das trabalhadoras e dos trabalhadores, pode ser crise porque a reprodução econômica do capital é estruturada por crises. Então, uma crise de acumulação do capital. Desde 2008, os Estados Unidos, a Europa e todo o mundo têm vivido uma crise do capital, uma crise aguda, uma crise insolúvel. O modo pelo qual se resolve esta crise, muitas vezes, é a fascistização social. Então, é tomar a riqueza de um país por outro país, é o que os Estados Unidos fizeram aqui no Brasil, com o pré-sal, com o petróleo, com a Embraer, com tantas outras empresas nacionais. Isso resolve a crise econômica dos Estados Unidos, agravando a crise econômica aqui. Então, é tomar na mão grande, é uma espécie de acumulação primitiva que advém desta situação. Então, eu diria que as circunstâncias, que os tempos nos quais o capitalismo é atravessado por crises estruturais, são tempos que levam ao fascismo. E esta situação da extrema-direita no Brasil, que ainda não é fascista, obviamente não tem, a organização que tinha Mussolini na Itália, ou Hitler na Alemanha, mas é de extrema-direita. Então, se encaminha para essa perspectiva, se encaminha para esse horizonte, e nada revela que, se necessário for, e em sendo possível, não chegaria a estas raias extremas. Pois bem, nós estamos vendo que esta situação que temos hoje no Brasil, ela não é gratuita. Ela adveio por uma escolha da classe burguesa do Brasil, que automaticamente carregou consigo a escolha das classes médias brasileiras, muito dependentes materialmente das classes burguesas, exploradoras. Então, este movimento que aqui se deu, a pergunta decisiva é, o que o direito e as instituições representaram contra a movimentação de extrema-direita do Brasil? A resposta muito concreta a esse respeito é que nada aconteceu de bloqueio jurídico ou institucional em face desta posição de extrema-direita. Muito pouco aconteceu. Podemos aqui não falar no absoluto. Falemos, então, reconhecendo umas ou outras tentativas de contenção deste quadro social. No entanto, quem gerou a possibilidade de fazer com que este mandatário do país de agora fosse eleito presidente da República, quem prendeu o ex-presidente Lula, que seria candidato e ganharia a eleição em 2018 e abriu as comportas do inferno, quem fez tudo isso foi o direito. Lembremos aqui da Operação Lava Jato. Então, o direito não é quem salva da fascistização, nem salva da extrema-direita. O direito é quem organiza a extrema-direita e o caso do Brasil é um caso exemplar nesse sentido. Nos Estados Unidos, Trump nomeou magistrados da sua Suprema Corte que hoje já são maioria reacionária e esta maioria involuiu no que tange aos direitos sociais, direitos individuais e mesmo os direitos reprodutivos da mulher nos Estados Unidos. Eu diria aqui que então o direito não tem cumprido papel nenhum expressivo, tirando pouquinhas exceções, tirando uma ou outra pessoa que notavelmente se levante contra este Estado de coisas, mas vem de regra, o direito não bloqueia esta fascistização social e pelo contrário, ele é instrumento dessa fascistização, porque presume esta ordem jurídica que um tem, o outro não tem e o que tem, tem por direito. E um tem um cargo, tem tal competência e tem por direito. então está o poder da caneta, está o poder do dinheiro, está o poder das instituições e esse poder não se levanta contra o rico em favor do pobre, se levanta contra o pobre em favor do rico. De tal sorte, Miguel, que é o balanço que inclusive fiz e é o encaminhamento que faço neste novo livro que é Crítica do Fascismo, o direito não salva a sociedade do fascismo. O fascismo é um elemento organizador do capitalismo em crise e, portanto, a nossa luta é contra o fascismo e contra o modo de produção que gera o fascismo, sendo que nós já vivemos há 100 anos com fascismos, vivemos mais 100 com mais 100 anos fascistas também. Muito bem, Alisson. Deixa eu só ler aqui alguns superchats. Agradecer aqui a Ana Maria Cantarice, nova membra, muito obrigado. Agradecer aqui a Mônica Mello. Raquel Lira declara que não está apoiando o Lula. Todos que apoiam ela apoiam o Bolsonaro. Obrigado, Mônica. Celso Barreiro aqui. Espera aí, não acabou de dizer que era neto do Fernando Lira que faz parte dessa frente porque chamar de oportunista. Comentando aí o assunto do bloco anterior. Obrigado, Celso. Do Jogos e Adichão Superchique, Marcia e o Diogo também. Muito obrigado. Alisson, estava ouvindo você falar, nesses anos que a gente ficou estudando sobre essa relação do direito com a política, com o fascismo, a gente acabou formando uma espécie de comunidade junto com juristas. Tem esse livro aqui, Os Juristas do Lohoristas del Horror, do Ingo Miller, foi um dos livros que a gente leu sobre essa participação dos juristas no nazismo. Você tem também o livro do Otto Kishmeier, que é a justiça política, que também fala um pouco sobre isso, como a comunidade jurídica, que ela era muito elitizada na Alemanha, nazista, e antes mesmo do advento do nazismo, ela participa do processo social de marginalização da esquerda. Esse livro fala muito disso também, como, por exemplo, um político de esquerda quando era incriminado recebia penas muito severas e o outro de extrema direita não. O caso do Hitler, por exemplo, que fica numa prisão de luxo, podendo fazer reuniões políticas durante um tempo. Você acha, volto a perguntar, esse novo período agora, a gente vive também um período, na minha opinião, que eu ia saber a sua, de distensionamento, de mudança, tem alguma coisa mudando, o vento mudar um pouco. Você acha que, com a vitória de Lula, caso ela se materialize, você pode ter alguma mudança nesse sentido da comunidade jurídica, o sistema jurídico, o sistema judicial, que você vê agora está sendo muito atacado pelo próprio extrema direita, o Bolsonaro também enfrenta e se coloca contra o sistema jurídico, apesar dele ser filho disso também, ele ter se beneficiado esse tempo todo. Como você vê nos próximos anos, a gente tem alguns minutos ainda, o papel do sistema judiciário e da comunidade de direitos como um todo na democracia brasileira. Eu vejo, estimado Miguel, que nós vivemos um tempo no qual, para o imediato, para as circunstâncias da semana, digamos assim, estamos na semana da eleição, no segundo turno da eleição, é fundamental que nós bloqueemos este ascenso ainda maior do sistema direito, porque já houve um ascenso. Ela já ganhou a eleição em 2018, ela esteve cúmplice e copartícipe do golpe de 2016, então ela já está numa posição bastante destacada. E, claro, com uma reeleição, ela amplia ainda muito mais a sua presença social, porque controlará ainda muito mais as instituições, terá meios, inclusive, de cultivar uma certa ideologia das massas que já é cultivada hoje para o reacionarismo, ela terá chance, então, capacidade de poder ampliar esse espaço dos reacionários. Mais ou menos, o Brasil tem hoje 50% das pessoas que pendem com gosto, que pendem com uma espécie de naturalidade para votar em um elemento de extrema-direito, fazendo o histórico que fez de governo e, mesmo assim, fazendo declarações como as que faz, pronunciando-se ideologicamente de um modo extremamente nocivo e isso dá um impacto a 50% de brasileiras e brasileiros. Estou dizendo que, para o momento presente, é fundamental e é necessário que nós consigamos estancar parcialmente esse processo, porque se pode, eventualmente, com dificuldade, retirar do cargo este atual mandatário. No entanto, a fascistização de 50% dos brasileiros não volta para trás. Ela já está posta. E em 2022 ela está maior do que em 2018, porque em 2018 havia muita empolgação de gente que não sabia o que estava acontecendo, mas em 2022 já há voto decantado, há um voto anti-esquerdista, majoritário, que organiza a sociedade brasileira. Não importa quem seja a pessoa que venha a ser a figura representativa contra a esquerda, 50% dos brasileiros não votam na esquerda porque foram constituídos ideologicamente para imaginar que precisam defender o patrão, a ordem, o capital, o Estado e coisas mais. Tudo isso é embalado com emoções, com fantasias ideológicas que as pessoas gostam. Então, família, tal e qual, moral, cidadão de bem, a pessoa que usa a arma na mão é chamada de cidadão de bem. Pois bem, o que estou dizendo aqui é que nós temos um quadro no qual o ex-presidente Lula voltando ao governo, ele volta numa condição muito frágil e é bom que volte, porque estanca um pouco o outro lado, mas as lutas sociais para a reversão desse quadro têm que ser imediatas e elas não podem de modo nenhum tergiversar. é preciso trabalhar a constituição ideológica do povo brasileiro para fazer uma transformação nesta leitura de sistema de direita que organiza até hoje a sociabilidade brasileira. Faz anos que eu tenho falado da necessidade de fazer alguns trabalhos de base, que são os centros socialistas, deputado Glauber Braga aí do Rio de Janeiro, do próprio Miguel do Rosário. Deputado Glauber Braga, querido amigo, entusiasta destas ideias deu grande contribuição e dá para os centros socialistas e muita gente tem hoje se organizado nos bairros, nas comunidades do Brasil para poder ter o trabalho de base de movimentação ideológica. Ainda é uma semente, mas nós precisamos efetivamente de um trabalho muito grande e um governo progressista, um governo ainda que palidamente de esquerda, deve trabalhar profundamente na possibilidade de abrir os aparelhos ideológicos para que a sociedade tenha uma perspectiva transformadora a respeito de si, tenha consciência crítica, tenha capacidade de pensamento crítico sobre o capitalismo, a sociedade e suas contradições. Então, eu diria que nos anos vindouros, em ganhando o presidente Lula, certamente ganhará, isto é fundamental que assim o seja, em ganhando o presidente Lula, a sociedade brasileira, ela aumentará o grau de um eventual acirramento, muito provavelmente o ex-presidente Lula volta como o autor Getúlio em 1950, então volta com uma perseguição da da boliesia contra si muito grande, com uma pressão inclusive do imperialismo contra si também muito grande, com setores da classe média contra si, já com setores inclusive da classe trabalhadora muito fanatizados religiosamente também contra si, então esta luta do governo será uma luta muito árdua, mas não pode ser simplesmente uma luta de resistência, uma luta de resistência será vencida em pouquíssimo tempo e nós perderemos as condições inclusive de avanço social. Eu diria que é preciso imediatamente lutar pela transformação das condições sociais, o que envolve também o direito, a pergunta do Miguel esteve relacionada com o direito, envolve o direito na medida em que é preciso também começar a abrir espaços dentro do direito nos quais os personagens não sejam estes liberais, de uma esquerda reformista, republicana, porque a luta reacionária não tem republicanismo nenhum, não respeita lei alguma, então é preciso ter elementos majoritariamente de luta nestas dinâmicas sociais, também no mundo jurídico, também nas instituições, mas lembrando, estas instituições, o mundo jurídico não salvam a sociedade. Se houver um golpe contra Lula daqui seis meses, um ano, dois, três ou quatro, este golpe voltará a ter a respaldo jurídico, judiciário, voltará a ter a respaldo dos meios de comunicação de massa, que até agora não fizeram contra o atual mandatário do país um décimo do que fizeram contra o ex-presidente Lula, e observem o despropósito desta dimensão, não fizeram nada com o atual mandatário que tenha lembrança do que fizeram contra a ex-presidenta Dilma Rousseff, então estou dizendo aqui que é fundamental que nós tenhamos mobilização popular, mobilização de massas, o povo deve entender o que se passa, o povo deve entender as contradições da sociedade para que o povo em uma hora extrema possa se levantar e resistir contra o que está acontecendo, contra os reiterados golpes, contra as ações da extrema direita, mas infelizmente até hoje, prezadas e prezados, o que nós temos é um povo constituído para ver aspectos positivos naquela que é a desgraça social, então houve por aí uma pandemia horrível no Brasil, uma das piores do mundo, um morticínio imenso e o ministro da saúde daquele tempo, que foi incapaz de organizações suficientes para a contenção desta pandemia, ao invés de ser execrado pela sociedade, ele é eleito. Então o que estou dizendo aqui é que nós temos um quadro social no qual nós temos possibilidades, nós temos aqui induções que fazem com que as massas votem sempre em favor do capital, nós temos o WhatsApp que organiza o conhecimento da vida comum, temos, portanto, o celular, a internet, que são capturados pelo capital, nós temos as instituições religiosas que, ressalvadas algumas, em maioria, são instituições conservadoras e reacionárias, nós temos toda uma série de organizações da vida civil, como, por exemplo, dos meios de comunicação de massa, televisões, rádios, que bombardeiam a todo momento o reacionarismo. Então, empresário Miguel, eu diria a você, a todas e todos que nos acompanham, que não nos bastemos na eleição, ela só muda a sociedade, nem nas instituições, nós devemos abraçar o povo e mobilizar o povo. O povo é a nossa garantia, tanto de resistência quanto de transformação social. Miguel, o seu som. Opa, desculpa. Muito bom, professor Alisson. Alisson Mascara, muito bom. Infelizmente, chegamos ao final do nosso bloco, vou começar, que tem outro entrevistado aqui, agradeço muito, peço que volte sempre para o Jornal da Fora para a gente conversar mais sobre esses assuntos, né, é um momento desafiador que a gente vai viver, não só esse momento hoje de eleição, mas também viveremos momentos desafiadores e seguiremos aí, né, pensando, tentando entender, lutando através das armas que a gente tem, o conhecimento. Muito obrigado, então. Obrigado, Miguel, uma alegria falar a você e a todos no Telefórum. Até a próxima. Pessoal, eu vou chamar aqui agora o meu amigo Breno Altman, jornalista, para a gente conversar sobre a situação política Breno, bem-vindo ao Jornal da Fora, tudo bem? Boa tarde, Miguel, boa tarde a todos e todas que nos acompanham. Muito bem-vindo. Breno, hoje saiu uma pesquisa, eu até queria só comentar um aspecto dela aqui. Todo mundo viu que, no primeiro turno, houve alguns erros, né, sobretudo relacionados à abstenção, então, por exemplo, a IPESP, que é coordenada pelo Antônio Lavareda, está tentando abordar esses aspectos de abstenção, e ela, por exemplo, ela fez uma pesquisa sobre a distância do local de votação, né? Então, você vê aqui, na primeira coluna aqui, você, você tem os votos totais, o Lula teria 50% de votos totais, Bolsonaro 44%, entre pessoas que moram perto da zona de votação, o Lula teria 49%, 44%, ou seja, seria quase a mesma coisa. Agora, entre pessoas que moram longe, ou muito longe, do local de votação, o Lula ganharia com mais vantagem ainda, com 54%, contra 41% do Bolsonaro, o que mostra o que a gente já tinha identificado já, Breno, que é o fato de como o Lula tem o eleitorado mais pobre, pessoas que moram em áreas mais difíceis, né? Então, ele seria mais prejudicado pela abstenção. As pesquisas hoje já identificam isso, já estão mais precisas. Inclusive, a gente tem uma notícia muito boa, que a gente já deu ontem, até repito hoje, que em São Paulo foi aprovado o passe livre no domingo, de eleição, muito importante repetir isso, todo mundo fica atento, todo mundo que mora em São Paulo vai ter o passe livre. Agora, você tem uma luta para que o passe livre seja estendido para todo o Estado de São Paulo. Existe uma apreensão sobre o Rodrigo Garcia, para que ele libere isso, não sei se vai acontecer. Breno, você está preocupado com a abstenção também? Eu estou preocupado, mas o efeito que ela poderá ter no segundo turno, eu acredito que é bem menor do que... Perdão, o efeito que ela poderá ter no segundo turno é bem menor do que o que teve no primeiro turno. Se bater o recorde de abstenção em todo o período pós-redemocratização, em segundo turno, a abstenção chegaria a pouco mais de 21%, perto de 22%. Então, o crescimento da abstenção ele é um crescimento que é calculável agora, porque a gente já sabe a abstenção do primeiro turno. Normalmente, a abstenção cresce mais significativamente quando você tem fortes candidatos que não foram para o segundo turno. Isso gera um manancial crítico. Você passa a ter um punhado importante de eleitores que, como o seu candidato não foi para a segunda volta, eles não votam para o segundo turno. Então, você pega, por exemplo, 2010, em que você teve candidaturas intermediárias fortes, cresceu a abstenção do segundo turno de uma maneira mais significativa. Agora, não. Praticamente, os candidatos que ficaram de fora da rodada decisiva tiveram poucos votos. As chances de engordar a abstenção são relativamente controladas. Teria que haver, Miguel, fatores extra-política para subir a abstenção de forma significativa. Por exemplo, sabotagens. Eu me preocupo com Minas Gerais, se o Zema não estaria conduzindo uma operação em Minas para dificultar o voto do eleitor. Reduzir frota de ônibus, não conceder gratuidade, reduzir frota de ônibus e outros tipos de medidas fora das quatro linhas do gramado. Fora disso, a abstenção vai subir agora dos 20,95, ela vai subir para 21,5, 22. É muito difícil que passe disso. Então, o efeito eleitoral, ainda que o Lula seja bastante prejudicado, bastante mais prejudicado pela abstenção do que o Bolsonaro, o efeito por si só seria reduzir os atuais 6,2 milhões de votos de dianteira que o Lula teve no primeiro turno, reduziria aí para, se subir, vamos dizer, para 22%, a diferença cairia em um milhão e meio de votos, supondo que 70% da abstenção prejudica o Lula e 30% o Bolsonaro. Então, não resolve eleição isso. Então, claro que é sempre um fator de preocupação, é claro que a campanha é com uma margem estreita de votos, nós estamos falando de uma situação de risco, não há uma folga monumental com a qual o Lula passou para o segundo turno, ao contrário, passou com uma margem pequena, a campanha está lutando com todos os, de todas as formas e com todos os métodos para impedir a abstenção, para reduzir a abstenção, para controlar a abstenção. Agora, eu não vejo o maior perigo. Ou seja, não reside aí apenas pela abstenção, o Bolsonaro não tem risco de virar o jogo. Para virar o jogo, ele tem que somar uma certa abstenção, ele teria que somar um aumento da abstenção com capacidade de conquistar amplamente a maioria dos votos que não foram nem para ele nem para o Lula e teria que virar votos do Lula. É uma triplice de operação. Sim. Eu ia mostrar aqui a IPESP, que foi divulgada hoje, ela tem feito já duas ou três edições uma espécie de likely voter, que é um voto provável, já considerando, já descontando uma possível abstenção maior para o Lula. eles tentam identificar isso já tentando compensar um pouco uma espécie de autocrítica que eles já estão fazendo em função dos erros cometidos no primeiro turno. O Lavareto tem escrito muito sobre isso, então, por exemplo, aqui, nesse gráfico que está na tela, eu vou até ler o texto que está aqui em cima, deixa eu aumentar aqui. Dado que a pesquisa não consegue captar o potencial de abstenção, apresentamos abaixo a intenção de voto apenas no segmento de eleitores com muito ou algum interesse nessa eleição, teoricamente mais propensos a comparecerem a votar. Então, eles excluíram os que responderam que tem pouco interesse na eleição, isso é para tentar, é uma espécie de likely voter, é um eleitor provável. Nesse caso, você vê que o Lula cai um pouquinho, a diferença do Lula cai um pouco, a Lula ganharia ainda com a diferença de quatro pontos, Lula 52%, Bolsonaro 48%, né, votos válidos. Então, é como você falou, Breno, você já tem os institutos, já tem procurado, já sabem mais ou menos a abstenção, então já tem uma previsão maior sobre a possível abstenção, a gente já sabe, né, então isso já está mais ou menos, já está no radar, né, dito isso, vamos mudar de assunto aqui, quero perguntar a você sobre outra coisa, eu queria perguntar a você como você acha que está a campanha de São Paulo, né, São Paulo é uma campanha muito difícil, a gente tem alguns perguntos aqui nos internautas sobre São Paulo, é, você tem aí o Tarcísio Meira com uma diferença Tarcísio de Freitas, Hã? Tarcísio de Freitas, não Tarcísio Meira. Ah, eu falei, desculpe, Tarcísio de Freitas, uma diferença de 5 a 6 pontos, como é que você está vendo essa eleição de São Paulo, tanto, tanto para governador, quanto a eleição para presidente em São Paulo? São dois processos distintos, embora a diferença em termos de pontos tenha sido muito semelhante, o Lula teve uma diferença um pouquinho menor em relação a Bolsonaro do que o Haddad em relação ao Tarcísio, né, no primeiro turno, mas a campanha de Lula, ela consegue angariar mais apoios do que a de Fernando Haddad em São Paulo, ela consegue, há um voto aqui em São Paulo, que é um voto do eleitorado tucano mais tradicional, que vota no Lula para presidente e no Tarcísio para governador, inclusive essa é a posição de vários líderes do PSDB, o mais destacado deles é o José Serra, o Serra vota no Lula para presidente da república e no Tarcísio para governador. Aqui em São Paulo, você tem, especialmente no interior, uma posição muito forte para o Tarcísio, porque é onde está inserida a maquinaria eleitoral do PSDB, o PSDB se arrebentou nessas eleições, o PSDB ficou do tamanho do PSOL nessas eleições, é um partido, é um nanopartido hoje, não que o PSOL seja um nanopartido, mas o PSOL está em ascensão, o PSDB caiu de um patamar de um partido que lá atrás chegava a ter uma centena de deputados, caiu para 14 deputados, mas a maquinaria eleitoral do PSDB no interior, ela vê com o Tarcísio maiores chances de preservar seus espaços de poder do que com Fernando Haddad. O Tarcísio seria mais razoável para o campo conservador no qual está inserido o PSDB, o PSDB não faz parte especialmente em São Paulo de um campo democrático, ele faz parte do campo conservador, do campo antipetista, essa é a tradição e a inserção do PSDB. Então isso faz com que a votação para o Fernando Haddad não necessariamente acompanhe a do Lula, o antipetismo em relação ao Lula é diferente do que o antipetismo em relação ao Haddad. Não se trata apenas do Lula ter maior enraizamento popular, maior diálogo com o povo, isso tudo é verdadeiro, o Haddad é um quadro, claro, com uma trajetória mais recente, de inserção de camadas médias, não é um líder popular, não é um orador carismático, mas além dessas diferenças pessoais que contam um pouco, o que conta fundamentalmente é como se move um pedaço do eleitorado que não quer o Bolsonaro, já se cansou do Bolsonaro, embora tenha votado no Bolsonaro em 2018, agora se cansou do Bolsonaro, mas em São Paulo não quer entregar para o PT o governo. Então isso faz com que haja essa situação. No entanto, Miguel, eu acho que há um avanço da campanha em São Paulo do PT, tanto do Lula quanto do Fernando Haddad. É um momento de defensiva tanto do Bolsonaro quanto do Tarcísio. eles estão com problemas, aliás, problemas criados por eles próprios. É uma coisa curiosa. Eles saíram dando tiros no próprio pé na última semana. A campanha do Lula não fez nada para provocar esses problemas que eles estão tendo. Esses problemas eles próprios criaram, seja o Bolsonaro com a história de Aparecida que tem efeito em São Paulo, porque é aqui em São Paulo que aconteceu aquele comportamento absurdo na Catedral de Aparecida, eles tem esse caso Roberto Jefferson, tem essa história muito mal contada dos tiros contra o Tarcísio em Paraisópolis que pegou mal. Então eles foram criando problemas e eles estão na defensiva, enquanto que a campanha do Luís do Haddad está aumentando a mobilização, a mobilização militante, a busca do voto, especialmente na região metropolitana da capital, mas também em certas cidades polos do interior. então eu acho que existe uma possibilidade do Lula ficar muito próximo do Bolsonaro aqui em São Paulo. Não é que isso esteja dado, nem que seja a tendência principal, mas existe uma possibilidade razoável disso acontecer e por isso que vale o empenho nesses últimos cinco dias. O Lula pode encostar e até ultrapassar, na minha opinião, o Bolsonaro. E o Fernando Haddad, embora esteja numa situação mais difícil e embora seja mais remota sua chance de ultrapassar o Tarcísio, essa chance não é desprezível. Por isso também que vale a pena esse empenho de última hora. o Tarcísio, ele está perdendo votos, tal como o Bolsonaro. Ele está num momento de fragilidade, ele está num momento de confusão. Ainda que ele tenha recebido o apoio formal do diretório municipal do PSDB aqui em São Paulo hoje, ele está numa situação de más notícias. E a campanha do Fernando Haddad, colada na do Lula, vai avançando, vai marchando e conquistando posições. Então, uma dedicação exemplar 24 horas por dia até o domingo tanto nas redes quanto nas ruas pode provocar uma reviravolta em São Paulo. Não é um jogo jogado. Não é um jogo jogado. Muito bem, Breno. Uma pergunta que eu queria fazer, você conhece mais São Paulo que eu, o Lula ganhou na cidade de São Paulo? Sim, o Fernando Haddad também. Ele ganhou bem na cidade de São Paulo, teve vários pontos percentuais a mais. E a que você atribui? Porque o problema do PT e do Lula que a gente viu é o interior de São Paulo. O interior de São Paulo é onde você tem o conservadorismo mais arraigado. Isso é uma pergunta importante porque a gente viu esse padrão se repetir de certa maneira no Brasil todo. Diferentemente, inclusive, do que aconteceu em 2018, quando o Bolsonaro teve uma votação muito expressiva nos grandes centros urbanos, dessa vez não. Você teve um certo padrão de um leitorado bolsonarista refluindo dois centros urbanos, inclusive no Rio de Janeiro. apesar do Bolsonaro ter vencido no Rio de Janeiro na seleção, ele perdeu muito voto. Ele perdeu voto nas áreas mais centrais do Rio de Janeiro. O voto do Bolsonaro refluiu para a zona oeste, para áreas periféricas do Rio de Janeiro, apesar de ter perdido nas favelas, mas ele refluiu para o zona oeste, onde tem muita influência da milícia, enfim. O que você atribui essa reviravolta, essa votação boa do Lula na cidade de São Paulo e, ao mesmo tempo, a permanência de um voto conservador muito arregado no interior do Estado? Olha, não há um fenômeno com uma única explicação, há vários fatores, mas, essencialmente, nós temos que levar em conta três questões aqui na capital. Primeiro, que a região metropolitana de São Paulo concentra a pobreza do Estado. Os cinturões de desemprego, de pobreza, de miséria, se concentram na região metropolitana. Então, aquele eleitorado abaixo de dois salários mínimos, que é majoritariamente pró-Lula, se fez presente no voto. Então, esse é um fator. É diferente do que o interior de São Paulo. O interior de São Paulo, Miguel, é relativamente rico. É relativamente rico. Ele mudou. É um interior que tem várias regiões com alto grau de desenvolvimento. Na verdade, se você olhar para São Paulo, São Paulo tem 17 capitais. Vamos sempre lembrar que São Paulo, sozinho, equivale ao PIB somado da Argentina, do Uruguai, do Paraguai e da Bolívia. Se São Paulo fosse um país, o Estado estaria entre as 20 economias mais ricas do mundo. Um terço do PIB nacional é de São Paulo e 22% da população. E o interior de São Paulo foi enriquecido com o agronegócio. Foi enriquecido. Não apenas a burguesia agrária, mas também uma série de setores sociais, especialmente de classe média, que direto ou indiretamente são beneficiados pelo agronegócio. Vamos sempre lembrar a conta agregada do agronegócio. O agronegócio representa somente 8% do PIB brasileiro, mas ele movimenta 25% do PIB por causa de pesquisa, de serviços, de equipamentos, de máquinas, de comércio e assim por diante. Isso é muito forte em São Paulo. Então, você tem regiões na cidade de São Paulo que são incrustadas no agronegócio que são riquíssimas. Por exemplo, Ribeirão Preto, que é uma cidade de um milhão de habitantes, é uma região que enriqueceu, que não tem o mesmo peso que na região metropolitana a população que ganha menos de dois salários mínimos. Então, esse é um fator. Tem um segundo fator que a região metropolitana de São Paulo, especialmente a capital, também concentra os setores médios mais modernos, que são funcionários públicos, professores da universidade, profissionais ligados à cultura e às artes. Como todas as capitais, você tem um grau de cosmopolitismo maior do que no interior, você tem maior acesso a bens culturais, a um maior respeito, digamos, à diversidade. então isso é normal em todas as capitais do mundo, não é diferente. Essa questão que eu estou falando aqui é a mesma coisa, por que a diferença entre Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense, a diferença... Nova York, em Recife. Claro, então você tem isso. E aqui em São Paulo, você teve um deslocamento de uma parte das camadas médias que votou contra o PT nas últimas eleições, mas que não aguenta mais o Bolsonaro. Isso explica o porquê do Lula ter vencido em bairros onde o Fernando Haddad, em 18, foi destroçado, incluindo o meu bairro. O meu bairro é um bairro que, de repente, o Lula ganhou. É um bairro que fica na Zona Oeste, um bairro de classe média, na Zona Oeste de São Paulo. Então esse é um outro fator. Tem um terceiro fator que, embora o Dória tenha virado pó em São Paulo, ele não tenha conseguido mais... Ele foi expulso da vida política do país. O fato é que São Paulo e, portanto, a direção do governo estadual, que era tucana, que ainda é tucana, ela colidiu o tempo todo com o bolsonarismo na pandemia. E isso fez com que uma parte do eleitorado de origem conservadora, uma parte do eleitorado que votou Bolsonaro e Dória em 2018, tenha se deslocado contra o Bolsonaro. Então isso permitiu esse desempenho melhor na capital. O interior é outra história. aí tem um problema estrutural do PT, que não vale só para São Paulo, vale para o país todo, que é assim. Claro, o livro... Eu vou me referir ao livro do André Singer, que já é um clássico sobre o lulismo. O André Singer destaca um elemento. O PT nasceu como um partido das camadas assalariadas modernas, ou seja, das camadas assalariadas de maior renda, da própria classe trabalhadora, os setores, os extratos superiores da classe trabalhadora e os extratos assalariados inferiores e médios da classe média. Mas o PT se transformou no governo num partido dos pobres. O PT não tinha força abaixo de dois salários mínimos até 2002. A força do PT estava entre dois e dez salários mínimos. O PT não tinha força acima de dez salários mínimos, que é a elite do país, mas tampouco tinha força abaixo de dois salários mínimos. O PT tinha força entre dois e dez salários mínimos. O que quer dizer isso? A classe operária organizada, os funcionários públicos, os assalariados das classes médias com formação superior ou, no mínimo, ensino médio. O PT se desloca para ser um partido dos pobres. O PT perde força nesses setores entre dois e dez salários mínimos. Ou falando de uma maneira mais orgânica, orgânica. O PT perde força nos extratos superiores das classes trabalhadoras e nos extratos assalariados das camadas médias. Ele perde força. E isso vai se refletir em todos os estados com maior grau de desenvolvimento econômico. Por isso que o PT, que nasce no Sudeste e, em primeiro lugar, expande sua força para o Sul, o PT transfere sua fortaleza para o Nordeste e se transforma em um partido minoritário em todos os estados abaixo de Minas Gerais. Os estados com maior grau de desenvolvimento são estados nos quais os que ganham menos de dois salários mínimos têm um menor peso na sociedade. E os extratos médios e termos estatísticos entre dois e salários mínimos, esses extratos passam a ter maior peso. E o PT tem dificuldade de diálogo com esses setores. têm dificuldades. O que é o que explica esse mapa do voto do PT que se desloca para o Nordeste? Isso é um problema estrutural, porque você pode ganhar a eleição desse jeito. Como já ganhou, ganhou em 2006, ganhou em 2010, ganhou em 2014, perdeu em 2018, a gente sabe como, vai ganhar em 2022, você pode ganhar a eleição, porque você divide o eleitorado nesses estados e você tem uma vitória avassaladora no Nordeste e você fecha a conta das eleições. Especialmente para a de Minas, porque Minas é bifásica. Minas tem uma parte que é Sudeste e outra parte de Minas opera na lógica do Nordeste. O Norte de Minas é parte do Nordeste, na verdade. E o PT tem uma grande votação no Norte de Minas. Então, você pode ganhar a eleição, mas você tem dificuldades para governar, porque a formação da opinião pública não é determinada pelos mais pobres, é determinada pelos setores superiores da classe trabalhadora que se organizam em sindicatos, que participam de uma manifestação pública, que têm um maior grau de cultura e escolaridade, que participam das redes sociais com maior intensidade. São esses estratos superiores da classe trabalhadora e os setores assalariados das camadas médias que formam a opinião pública. Se você não tiver maioria nesses setores, você tem dificuldades para governar e para mobilizar a sociedade em defesa do governo. Esse foi o grande problema que o PT teve no início da República. Então, isso é um problema que se reflete em São Paulo. O discurso do PT, que é muito voltado para quem ganha menos de dois salários mínimos, tem pouco impacto no interior de São Paulo. Ninguém ganha menos de dois salários... A parcela que ganha menos de dois salários mínimos no interior de São Paulo é pequena. é pequena, não é? É muito importante isso. Eu tenho escrito isso há bastante tempo, Breno. Ao mesmo tempo, nessa eleição, a gente vê uma mudança, finalmente, uma mudança de eixo. O PT reconquistou alguns estratos importantes, ainda não de monia, as pesquisas, quando a gente analisa, por exemplo, por faixa de renda. É até meio assustador, porque em faixa de estratos superiores, o Bolsonaro realmente ainda tem muita hegemonia, só que o PT reduziu um pouco a diferença, ele cresceu também, e sobretudo ele começa a crescer em estratos mais instruídos, não ainda por renda, porque você tem gente que é muito instruída, mas não tem renda baixa. mas entre na população com o ensino médio, tem se recuperado com o ensino superior, tem se recuperado sobretudo pela juventude. Você tem uma nova geração aí. Então, agora, Breno, infelizmente, eu vou ter que encerrar esse bloco com você aqui, o papo com você é sempre muito bom, sempre fico triste de terminar, mas a gente tem que terminar de conversar com o Carlos Mink, que já está aqui no bastidor, volto sempre aqui, em breve voltaremos a conversar aqui, Breno. Imagina, Miguel, sempre as ordens, obrigado pelo convite, boa tarde, já é boa noite, a todos e a todas, e a ti em especial, e boa sorte a todos no domingo. É isso aí, Breno, obrigado pela conversa, abraço. Deixa eu chamar aqui a Dara, só para ver como é que ela está. E aí, Dara, tudo bem? Tudo bem. O vizinho aqui deu uma batida de martelo, começou uma obra nessa hora, eu fui lá na porta dele, aproveitei e peguei uma água. Tá bom. Eu vou chamar aqui o nosso amigo Carlos Mink, deputado estadual, reeleito agora, pelo PSB, sempre muito bom conversar com ele, é já um amigo aqui do Jornal da Fora, tudo bem, Carlos? Oi, boa noite, Dara, tá boa? Miguel? Tudo bem. Eu quase não consegui vir aqui, mas eu consegui afinal, porque a turma do Flamengo mudou a manifestação para outro dia. Mas até vou mostrar para vocês aqui, o Miguel e Dara, não sei se vocês vão conseguir ver bem aqui, esse adesivo aqui. Dá para ver, sim. os flamenguistas com o Lula. Isso é uma coisa interessante. Esse daí está saindo que nem água, porque nós fizemos um trabalho muito grande com as torcidas de futebol e diminuir a violência, mas, ao mesmo tempo, não criminalizar a torcida como um todo. E vocês sabem que as torcidas organizadas, não só do Flamengo, mas também do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, a Young Flu, a Fúria do Botafogo, a Jovem do Vasco, e a Raça, e outras rubro-negras, tiraram apoio ao Lula. Isso ainda vai ser divulgado devidamente. E é uma coisa bacana. Mas vamos lá, já estou antecipando aqui, só para comentar com vocês esse adesivinho aqui. Eu, como flamenguista, fiquei todo contente. Ah, que bom. Mink, como é que está, na sua opinião, o processo aqui no Rio de Janeiro? A gente viu que o Lula conseguiu fazer eventos bem bem expressivos, bem expressivos, né? Eu digo ali de todos. Olha, foram incríveis. Foram muito bem escolhidos. Há duas semanas, eu tive no evento em Belforrocho, com o prefeito Vaguinho, foi muito impressionante. O Vaguinho tem muita força. Lembrando que a mulher dele, a Dani do Vaguinho, foi a deputada federal mais votada do Rio. Eles são evangélicos. Então, é um eleitorado que... São agentes políticos que não apoiaram o Lula no primeiro turno, não fizeram a campanha. E eles têm força não só em Belforrocho, que é um município importante, mas isso extrapola para outros da Baixada. Então, teve esse de Belforrocho e teve um outro sensacional no alemão. No alemão, muito carinho da comunidade. E, nesse do alemão, foi uma das gafes do Bolsonaro, quando disse que o Lula estava cercado de bandidos, de traficantes. disso deu uma revolta. Miguel, você não tem noção da revolta que deu nas comunidades com essa fala do Bolsonaro. E agora, na quinta-feira passada, eu também fui em ambos, de manhã, em São Gonçalo, e aí, também, um município onde o Bolsonaro teve uma vitória forte, e agora isso começa a mudar. O Dimas, que foi o candidato que foi para o segundo turno, não médico, ele teve muito voto e está empenhadíssimo. O Rodrigo Neves, ex-prefeito de Niterói, que concorreu a governador, ficou em terceiro lugar, ele teve uma votação forte em São Gonçalo e alguns religiosos, católicos, evangélicos, participaram do ato em São Gonçalo. E, por fim, na quinta ainda, lá na Zona Oeste, Padre Miguel, onde tem a mocidade independente, Padre Miguel estava, aliás, o pessoal da bateria estava todo lá. Agora, eu senti que isso começou a mudar do fim de semana para cá. A gente fez o Carnalula em Copacabana, foi uma maravilha, milhares de pessoas, eu sambei muito com os estandartes todos, os pernaltas, e o pessoal das janelas aplaudindo, lembrando que é em Copacabana que o Bolsonaro fazia as grandes manifestações dele. Dessa vez, quem levou a alegria e o samba e o Lula para a Copacabana fomos nós, da campanha do Lula, com vários, inclusive a turma do Eduardo Paes, está se empenhando muito, Eduardo Paes, verdadeiramente, eu estou impressionado. Está se empenhando muito, muito, muito. E já tinha levado o Lula para Portela, e agora na Zona Oeste ele tem o pessoal, os secretários dele também. Hoje eu caminhei na Rio Branco e estou sentindo uma mudança, uma mudança de clima, a turma do Bolsonaro está sentindo o golpe, essa história, estou chamando o Roberto Jefferson de Bob Granada, essa do Bob Granada deixou o pessoal meio desarborado, eles não têm o que dizer, eu quero meter o bala em cima da Polícia Federal. E os resultados da pesquisa, eu tenho sentido o vento andando a favor do Lula. Eu acho que no Rio de Janeiro a gente vai chegar perto, muito perto, um empate técnico, e isso vai ajudar, vai ajudar o Lula a crescer no Nordeste, no Nordeste, desculpe, no Sudeste, no Sudeste, no Nordeste, o Lula já está indo muito bem. Mas vamos crescer mais, vamos crescer mais, Vinti, você entrou falando das torcidas e o Cláudio Castro vetou amnistias organizadas, eu queria que você falasse um pouco disso, tem expectativa de derrubar esse veto, Não, nós vamos derrubar o veto, inclusive pelo sentido, é bom que ele diga, o nosso projeto de lei tinha sete artigos, seis eram sob a prevenção da violência, incluindo os clubes, as torcidas, campanhas educativas, inclusive tirar os bordões racistas, machistas, LGBTfóbicos, isso tudo ficou. Ele vetou o artigo seis, que era sobre amnistia, mas isso não afeta tanto quanto as pessoas estão dizendo. Primeiro que a gente vai derrubar o veto. Por que a gente vai derrubar? O projeto foi negociado, teve 30 emendas, houve uma audiência pública que eu presidi, e depois houve toda uma discussão com o Ministério Público, que fez várias sugestões, nós incorporamos todas. Então, politicamente, não tem como manter o veto. O argumento técnico, jurídico, do governador é que a gente não teria competência legislativa, seria de exclusiva iniciativa dele a anistia administrativa. Isso não é verdade. Recentemente, não tão recentemente, há uns três, quatro anos, a Assembleia aprovou a anistia para bombeiros e para policiais e não foi vetada, ninguém arguiu, nem a Procuradoria-Geral do Estado, nem entrou, ninguém entrou com nenhuma DIN. Então, tem esse precedente. Agora, do ponto de vista da volta das torcidas, a gente sempre diz para as torcidas tomarem todo o cuidado, algumas estão há sete, oito anos banidas, investir mais na prevenção. Houve agora um incidente desagradável com uma torcida do Vasco, a torcida jovem foi desagradável, mas a própria torcida já identificou quem foram os agressores e vão afastá-los da torcida e do clube. Isso é muito importante, porque um ponto do TAC, do termo de ajuste de conduta com o Ministério Público, para acabar com as punições que afastaram as torcidas, é exatamente os clubes e as torcidas identificarem e afastarem, a gente quer um espetáculo bonito e as torcidas organizadas são a alma, não existe futebol sem torcida, tem o jogo dentro de campo e tem esse jogo maravilhoso nas arquibancadas. Então, eu acho que, no fundo, esse veto do Castro é para agradar o Flávio Bolsonaro, que disse que as torcidas eram um monte de miliantes e também, de certa maneira, uma forma de dar uma cutucada nesse apoio que as torcidas do Vasco, do Flamengo, do Fluminense tiraram para o Lula. Então, eu acho que foi isso, no fundo, porque ele sabe que o veto vai ser derrubado. Era isso, era essa a próxima pergunta, você já antecipou, se você via isso como um projeto mesmo de tentar censurar um pouco esse apoio que as torcidas têm manifestado. é importante lembrar que as torcidas se organizaram pela defesa da democracia, já estão organizadas há algum tempo. Exatamente. E aí, as torcidas sigam, não é? Eu concordo com você, ele acusou um golpe, mas isso não vai afetar. Agora, a nossa preocupação maior é que as torcidas tenham responsabilidade, como a torcida jovem do Vasco está demonstrando, de realmente evitar, porque se a volta das torcidas significar atos assim de violência, as do Flamengo voltaram, não aconteceu isso. A Young Flu votou e não aconteceu isso. Foi um problema localizado no Vasco, ligado à disputa da próxima presidência do Vasco, uma coisa interna, mas houve realmente confronto. Mas eles estão empenhados, tanto a torcida quanto o clube, e a gente vai em frente. O importante, nesse momento, é que eu converso muito com as torcidas, eles diziam que, no tempo do Lula, tinha o Ministério dos Esportes, tinha um diálogo, e agora nada disso aconteceu, e o próprio senador Flávio Bolsonaro fala com desdém das torcidas, com agressividade, tenta criminalizá-las, como tentam criminalizar praticamente todo tipo de movimento social, movimento popular. muito bem, Mink, deixa eu ler um superchat aqui, do capitão Léo Ribeiro, Carnalula e Copacabana, show, parabéns ao Mink, torcidos organizados, estão com você, vamos virar aqui no Rio. Obrigado. Capitão Léo Ribeiro. Muito bom. Tem vários superchiques, agradeço a todos aqui, eu quero lembrar, pessoal, que a revista Fórum está fazendo uma vaquinha para enfrentar alguns processos judiciais que a revista perdeu e teve que pagar uma quantia grande, eu peço até para o Guilherme colocar aqui nos comentários o link, né, do, e aí na tela, que era no escalar, a Fórum precisa de você para pagar processos urgentes, bem feitoria, projeto, pessoal, é muito importante ajudar a gente aí para a gente poder enfrentar, eu sei que, com a ajuda de todo mundo a gente vai enfrentar isso e vai passar mais por esse problema aqui. Muito obrigado, pessoal. Ó, eu quero dizer que eu já ajudei e vou ajudar mais, hein? A revista Fórum tem que continuar. É isso aí, a Ingrid falou que você fez, deu uma boa colaboração, muito obrigado. vou dar outra igual. Muito obrigado, poxa, muito obrigado. O Mink, a gente tem um break news aqui, uma notícia, notícia boa para o campo, para a esquerda, para o campo progressista, sai uma pesquisa agora, agora, minutos atrás, o IPEC, para o governo de São Paulo, o Haddad cresceu muito, está empatado com o Tarcísio de Freitas. Você está brincando, que maravilha, diga os números. É, aí, o Haddad cresceu dois pontos, está agora com 43%, encostou no, apenas três pontos abaixo do Tarcísio, então está 46% a 43%, então é uma eleição que parecia tão difícil, está começando a se abrir aí uma ponta de esperança. Ô Miguel, você não acredita, hoje, quando a gente estava caminhando na Rio Branco, nós parávamos em cada esquina, eu e o Reimon, que é um vereador aqui do Rio, que se elegeu deputado federal pelo PT, um ótimo vereador, nós estávamos, a cada esquina, nós falávamos um pouquinho, tinham dirigentes sindicais, dos sindicatos dos bancários, dos professores, e a gente conversava com a população, era uma coisa mais interativa. E eu, em duas dessas paradas, mencionei o Fernando Haddad, mas não como candidato ao governo de São Paulo, mas no tempo que ele era ministro da Educação, meu colega, eu era do meio ambiente, o Gil era da cultura, o Haddad era da educação e Tarso Genro era ministro da Justiça. A gente vê esse ministério de hoje, realmente, não é nem por eu ter feito parte com muito orgulho, mas é que não dá nem para comparar. E eu lembrava, eu perguntava, vem cá, na ideia de dialogar com a população, quem tem filho na UFRJ, na UF, na Unirio, então sabem que o Bolsonaro cortou o dinheiro da pesquisa, o dinheiro de custeio, só tem dinheiro para pagar a conta de luz da UFRJ, da UF e da Unirio, da Rural, da Universidade Federal Rural, até novembro. Aí vários diziam, eu tenho dois, eu tenho um, filho na universidade. Eu falei, pois é, no tempo do Haddad, aí eu comecei a falar das realizações do Haddad quando ele foi ministro, quantas universidades ele criou, quantos campi ele expandiu, quantos institutos federais, escolas técnicas federais, inclusive com nível universitário, ele criou, e esse foi um dos pontos que nós levantamos. Nós falamos muito da violência, da questão das armas. Então, olha que notícia boa que você está me dando, Miguel, excelente. É, muito legal mesmo. Ô, Mika, eu lembro que a gente conversava aqui há uns meses atrás sobre a possibilidade da Marina apoiar o Lula, lembra? Ainda não era... Não me media nessa história. Havia só uma expectativa, você falava para a gente, não, Miguel, estou conversando, estou conversando, ela vai apoiar, e de fato isso aconteceu, foi uma coisa muito boa, e ela veio, ela está participando da campanha do Haddad. Primeiro, ela iniciou participando da campanha do Haddad, está aí participando, está muito intensa, agora está intensamente na campanha do Lula. Isso. Há vários eventos. Há vários eventos. Há vários eventos também. acho que ela veio para o Rio agora também, o Alberto Campos falou. Eu ouvi rumor também que ela veio para o Rio sexta-feira, que vai estar aqui na caminhada da Candelária. Ah, que legal. nós vamos fazer na quinta, quinta é o aniversário do Lula. A gente vai fazer vários atos culturais e depois vamos fazer uma caminhada da Cinelândia até a Lapa, que obviamente vai acabar com um grande carnaval, com vários artistas também, vários blocos, baterias de muitas escolas de samba, da Mangueira, da Portela, tudo isso desejando um aniversário para o Lula e uma boa sorte no debate da sexta-feira, é claro. Ah, esse é o debate na sexta-feira, o debate na Globo. Isso. Vai ser o último grande evento de campanha. Esse evento da sexta-feira, qual a sua expectativa para ele? Vai ser o último evento de campanha do Lula, Vai ser o último evento. Do Rio de Janeiro. Qual a sua expectativa para esse evento? Minha expectativa, como eu te disse, está muito boa. eu participei desses eventos que eu descrevi na Baixada Fluminense em Belfor Roxo. Foi incrível. No Alemão, foi assim uma comoção. Em São Gonçalo, depois de São Gonçalo, em Padre Miguel, Zona Oeste, com apoio do Eduardo Paes. E agora, no domingo, anteontem, em Copacabana. Eu acho o seguinte, o Bolsonaro erra muito. se a gente pensar, ele e a sua gangue, se a gente pensar, nos últimos 20 dias, os cinco grandes reveses da campanha, nenhum deles foi produzido por nós, no campo do Lula e da oposição. Todos foram produzidos pelo próprio Bolsonaro e pela sua entorragem. vamos recapitular muito rapidamente. Agressão e vaia para o bispo de Aparecida. Produto da intolerância religiosa que ele próprio prega. Pintou um clima com as meninas. Isso vem de uma ideologia machista. a minha filha foi uma fraquejada. Quer dizer, aqui se planta e se colhe. Depois, a questão das favelas. Foi no alemão. Isso deu uma repercussão que todo favelado é bandido, é traficante. depois a história do Paulo Guedes desindexar salário mínimo e aposentadoria. Hoje a gente estava na Rio Branco, eu e Reimão, explicando que a maior parte das pessoas não é muito clara essa história de desindexar. Então a gente ficou explicando, pessoal, o Bolsonaro há três anos não dá aumento real salário mínimo. É a primeira vez que tem isso. Perda do poder. As pessoas estão mais pobres. Ele só indexa pela inflação e não dá ganho real. Agora o que o Guedes quer é pior do que isso. É não dar sequer a inflação. Quando isso foi descoberto e não desmentido, eles tentaram atenuar. O cínico do Paulo Guedes disse que ele estava querendo desindexar para poder aumentar mais. Isso daí a gente explicou para o pessoal. Vem cá. Sempre pôde aumentar mais. Quando você diz que no mínimo a inflação passada é para a pessoa não perder. E, claro, o Lula dava isso e dava um aumento real, como, aliás, ele prometeu recentemente que vai fazer isso. Vai melhorar o salário mínimo e vai dar aumento real. Então, olha, as lambanças. favelado é bandido, menina pintou o clima. Não reajustar o salário mínimo e a aposentadoria. E essa última das armas e do Bob Granada, como eu tenho sanado ele. Aí não tem defesa, porque as pessoas, as mulheres, sobretudo, veem os seus filhos morrendo. Elas não concordam. Os religiosos também, muitos até, que têm alguma simpatia pelo Bolsonaro, não concordam com essa política armamentista. Então, esse caso, um sujeito condenado tem um arsenal em casa, meter 50 balas de fuzil em cima de agentes da Polícia Federal, isso é uma coisa tão grotesca. Não só por ele ser aliado. Depois, o Bolsonaro disse que não tinha foto com Roberto Jefferson, na mesma hora apareceram 50 nas redes, 50 fotos. Mas a questão não é só essa, é a consequência. O Bob Granada é um dos 680 mil cacos, colecionadores, atiradores e caçadores. Tem um arsenal, um arsenal de guerra em casa. É isso? As pessoas sabem que seus vizinhos podem ter essa quantidade de arma em casa? imagina uma pessoa brigar com o vizinho numa reunião de condomínio, um vizinho que depois descobre que tem 10 fuzis em casa. Olha, eu acho que os erros deles são tão grandes que a gente devia dar tempo nosso do Lula para eles desenvolverem mais o pintor um clima, explicar o Bob Granada, explicar por que favelado é traficante. Essa turma não tem jeito. Mas isso tudo é produto, eles estão pegando o veneno que eles próprios destilaram. Todas essas cinco grandes falhas que têm impacto eleitoral são produto de falas, discursos, propostas e pensamento do Bolsonaro e da sua gangue. Mink, aproveitar que já mencionamos a Marina, na agenda em Juiz de Fora que o Lula fez semana passada, a Marina esteve presente junto com a Simone Tebet e eu notei que a fala da Marina se apresentou enquanto alguém do meio ambiente e apontou a Simone Tebet como alguém da agricultura. E a gente vê que esse governo se manifestou já que não vai ser um governo do PT, que vai ser um governo amplo. Então, como coesionar essas questões, sabe, meio ambiente, o agro, tudo isso vai ser pelo que eu penso assim, pós eleição, o quebra-cabeça que vai precisar ser montado, mas principalmente essa relação do meio ambiente com o agro que a gente sabe que no Brasil isso é uma grande questão. É verdade. E aproveitar que eu estou aqui com você para a gente debater isso. Olha, já havia esse problema no tempo que a Marina era ministra, no tempo que eu fui ministra do Lula. Eu acho que as coisas evoluíram muito. Vocês lembram depois que já no nosso tempo a gente convivia, tinha ministros do agronegócio. No meu tempo era aquele Reinaldo Estefanes, eu vivia brigando com ele, mas a gente chegava, o Lula arbitrava quando foi a discussão da cana no Pantanal, eu era contra, o Reinaldo era a favor, eu conseguia o apoio do pessoal da Única de São Paulo, os grandes produtores de álcool, eu mostrei para eles que todo o álcool brasileiro ficaria estigmatizado se a cana avançasse no Pantanal. Eu acho o seguinte, a Marina não será ministra, ela não quer e não será ministra, mas a área do meio ambiente seguramente ficará com uma pessoa forte da área ambiental. Se vocês me perguntarem o meu palpite, eu apostaria num senador Randolfe do norte do país, mas é apenas um palpite, eu acho que o Lula gosta muito dele, ele é da Rede, que é do Partido da Marina, é da coordenação do Lula, é da Amazônia. Agora, na agricultura, eu, por exemplo, não vejo a Tebet na agricultura, eu vejo muito mais a Tebet num ministério ligado à questão social, à questão das mulheres, e eu acho que na agricultura o Lula provavelmente vai fazer a mesma coisa que fez antes, vai botar um ministério ligado à agricultura familiar, existia isso, era até de um petista gaúcho, o Guilherme... Miguel Rosseto. Hã? Miguel Rosseto. Não, foi do Rosseto. Ah, sim, antes, né? Foi do Rosseto, foi o Guilherme Cássio, se não me engano, se não me engano, mas era da mesma linha e do mesmo PT do Rio Grande do Sul. Ele sucedeu o Rosseto e foi meu contemporâneo. Guilherme Cássio. Guilherme Cássio, exatamente, é esse. E eu acho que, para o agronegócio, vai ser alguém com o perfil dessa senadora, senadora do Tocantins, que já foi ministra da Dilma. Como é que ela chama? Cátia Abreu. Cátia Abreu. Eu acho que vai ser alguém com o perfil da Cátia Abreu, porque, embora a Simone seja de um estado do agronegócio, e ela tem uma fala sobre isso, ela não é uma liderança do agronegócio como, por exemplo, a Cátia Abreu é. Eu não digo que seja a Cátia Abreu, eu digo que seja um perfil como o dela. Uma pessoa que gosta do Lula, gosta da Dilma, foi ministra, e ela, sim, foi presidente da Confederação da Agricultura. Eu vejo um perfil como o da Cátia Abreu. E o Lula é o maestro, se ele já conseguia, com altos e baixos, administrar essa questão que você levantou, meio ambiente e agricultura, eu acho que agora ele conta com a questão internacional. A própria Cátia Abreu recentemente publicou um vídeo, eu até postei, comentei, mostrando que os produtos, não só da Amazônia, os produtos do Cerrado, que é a soja e a carne, serão boicotados se houver desmatamento legal ou ilegal. É uma decisão do Parlamento Europeu. Então, ela está, ela diz que a maior ameaça para o agronegócio não é o MST, é a política antiambiental do Bolsonaro. Então, eu vejo que o agronegócio que exporta, que tem peso, ele quer uma forma de conviver harmonicamente com o meio ambiente, até porque não precisa de desmatar. Eles aumentaram muita produtividade graças à Embrapa e conseguem aumentar a produção sem expandir horizontalmente, aumentando as toneladas de grão por hectare e não aumentando o número de hectares, ou seja, mais em intensidade do que em expansão horizontal. Muito bom, Mink. Mink, chegamos aqui ao final do programa. Sempre muito bom conversar contigo. Agradeço muito a Dara aí pela parceria. Agradeço, Mink, muito obrigado por ter participado aqui. Agradeço a comunidade de fora. Lembrando, quem estiver assistindo o gravado pode ajudar através da ferramenta Valeu Demais. Mink, forte abraço, até a próxima. Deixa eu te falar uma última palavra para você, para quem está nos acompanhando. A gente está numa reta final de uma eleição muito importante. Nós não temos, hoje na manifestação nossa não tinha ninguém de vermelho. A gente não tem que ir com o vermelho, com o PT, a gente não pode pregar para convertido. A gente tem que ganhar o voto de quem não votou no Lula. A manifestação que a gente fez há uma semana atrás com a Tebet, o Molon, em Ipanema, Leblon, foi sensacional. Ela teve 10% dos votos em Ipanema, Leblon. Nós temos que ganhar quem não é do PT. Portanto, não adianta brandir as nossas bandeiras e as nossas palavras de ordem revolucionária. Não é isso. A gente tem que mostrar que vai ser um governo de coligação e a gente tem que afastar o ódio e o obscurantismo do nosso país. É isso aí, Mink. Muito bom, muito bom conselho. Então, grande abraço, Mink. Abraço a toda a comunidade de fórum. Dara, até amanhã. Beijo, Dara. Abração, Miguel. Um abraço. Viva a fórum democrática. É isso aí. Guilherme, pode encerrar as cortinas. Legenda Adriana Zanotto